E aí pessoal, beleza? Salve rapaziada! Vídeo novo aqui no canal Rimaslo HD Bora lá rapaziada, o importante é nunca desistir, bora atrás do trampo Então é isso rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 Top 10 MCs, deixa nos comentários sugestões de temas rapaziada também Vocês tem que deixar sugestões de temas e sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça a reação Então é isso né, na descrição está o link aí dos canais das batalhas, máximo respeito Então, só bora rapaziada, deixa eu só me organizar aqui um pouquinho, beleza? Bora! Boa! Bora! Não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e esse é na prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é curão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no Alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu Amassou, amassou, só bora Rima de 10, 2, 1 Rima Uau Agora, agora Mano, batalha acirrada E disputada, mano Bora, bora 3, 2, 1 Rima É louco Essa rima da Paul é absurda Rima antiga, tipo os da seca Quer dar selinho na app Depois não reclama se a Lilinha te deixa careca Sabe muito bem, meu mano É seca parada Pega minha levada, se tá preparado Tô pronto pra te dar pancada Rima antiga não Rima de oportunista Se eu dar selinho na app É porque eu fui lá no programa Fiquei famoso Ela sabe, eu sou artista Já você, mano Eu acabo num jeito bem técnico Porque você, parceiro Vai morrer de um jeito estético Pra mim você só fala merda Seu crânio não uso com a colher Então só porque eu sou artista Eu posso trair minha mulher Boa, boa, boa 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 Que o que vale pra ela, otário Também tem que valer para você Eu sei que vale, parceiro Maneiro, maneiro Eu tô rimando e ela tá assistindo O que eu tô mandando Qual que é a fita Se ela der selinho em outro, mano Qual que é, mano? Tá castelando? Ué Se puder eu não quero saber Qual que é da fita Volta pra batalha de rima O que você tem Pra poder ficar falando Da minha vida Ele sempre fala Da vida dos outros Você tá panguando Usei seu argumento Contra você, chorão Você tá reclamando? Mano, o Kanti Tá amassando Nessa batalha, rapaziada Monstro demais Bora Vai sair com a cara roxa. Manda punch e faz assim, mas contra mim te falta força. Boa. Com certeza eu tô sabendo que você não faz R.A.P. E o Pedro vem da Norte e é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Mas meu parceiro também forte. Eu sei que você é bom que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Monstro demais. Mais de 3, 2, 1. Mano, o Prado rimou bem no Detroit, tá? Agora. Calma, calma, calma. Ei, ei, ei. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque minha rima aqui eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão. Você pra mim é o R.A.P. te dar um p.t. irmão do gato de bota. Maneira, maneira, maneira. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Abaçou, mano. Mano, ele é bom, ele é bom demais. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhano. Mas assim também. Tá ligado, né? Bora, 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 bora. Só que sem maldade. Você não representa essa cultura. Satisfação quadra é da do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Mano, ele abassou muito. Mano, 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 mano. Mano, mano, mano. JP e Brenos versus Uluzoi, Black Panther? Não, né não. Vamos ver. É isso mesmo. Não, não. JP e Brenos versus Mikezinha, Jota. Mano, te ato porque não tem rima. Quando o Brenos rima, a certeza que ele eleva o clima. Você chupa o Orochi desde sempre e tá falando um monte de coisa. Sem maldade de morrer um agora já me ouça. Tipo o Orochi, eu vou causar seu fim. Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Brenos começou bem. Mano, você tá ligado, mano, que agora desanima. Papo a Cristo e para com os papos de Orochi. O que eu sou por mal é a buceta da sua prima. Eu vou ir lá aqui de volta. Como segunda, sexta, sábado. Tô com gostinho da buceta. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu só me organizar aqui Rapidinho, rapaziada Calma que eu vou mostrar aqui Para vocês aqui Agora Calma, calma, calma Pronto, a primeira batalha Que eu vou ser pra vocês é uma batalha polêmica Do JP Versus Apollo, rapaziada Batalha é difícil, hein? Cara, JP versus Apollo, mano Ah, deixa aí nos comentários, rapaziada Quem você acha que ganhou? Na minha visão, quem ganhou Foi o Apollo Mas o JP rimou muito também Mas, cara, é complicado Kant versus Magrão Pra mim deu Kant Kant ganhou do Magrão Kant entrou na mente do Magrão Ele respondeu muito bem Prado versus Brenos O Prado rimou muito no Detroit, mano Mas o Brenos pra mim foi superior O Brenos respondeu bem Brenos amassando ali no Detroit, rapaziada Monstro demais Brenos ganhou do Prado Pera aí Vamos falar sobre essa batalha aqui, ó Mike e a J Mike e a J Versus JP e Brenos Pra mim, JP e Brenos ganharam Tá ligado, rapaziada? JP e Brenos foram superiores E Magrão versus Barreto Hum, batalhazinha disputada, hein? Deixa aí nos comentários Que você acha que ganhou, rapaziada Magrão Magrão ou Barreto? Mano, Barreto rimou muito Magrão também, difícil, hein? Mas é isso aí, rapaziada Agradeço a vocês de coração Pelo apoio, pelo carinho Rima, se logo a de aqui Se inscreve no canal Tive o sininho Tamo junto É nóis Falou